Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer esse pré-jogo de Atlético e Bragantino. E, primeiro de tudo, eu vou consultar nosso Papai Cateó. Quem é favorito, quem não é favorito, quais são as odds da partida, pra vocês já ir lá, já fazer o seu cadastro, usar o código 3 pontos. Então, vamos ver aqui as odds do jogo de Atlético e Bragantino pela Copa do Brasil. Atlético é de 1.78, empate é de 3.33 e Bragantino é de 5. Pra Cateó, o Atlético é bastante favorito pra esse jogo e eu quero saber se você concorda. Atlético é favorito ou não é favorito? Deixa aqui nos comentários. Pra mim, o Atlético é favorito. Pra mim, o Atlético é a equipe que, eu acredito, que vai vencer esse primeiro jogo desse confronto de oitavas de final da Copa do Brasil. E você pode se perguntar o seguinte. Pô, Thiago, a gente acabou de enfrentar o Bragantino. Bragantino com menos um jogador e a gente não conseguiu fazer um gol no Bragantino. Isso não significa que a gente vai pegar um adversário difícil? Isso não significa que a gente vai ter uma missão ingrata na Copa do Brasil? Cara, em nenhum momento eu falei que o jogo seria fácil. Até porque, se você pegar esses confrontos de oitavas de final de Copa do Brasil, Botafogo e Bahia, aí você vai ter Flamengo e Palmeiras, você vai ter jogos ali de um equilíbrio muito grande. Eu acredito que o Atlético e o Bragantino também seja um confronto de um equilíbrio muito grande. Mas se você levar como base o jogo que aconteceu há uma, duas semanas atrás, algo que muda, e eu acredito que também vai mudar pro jogo de volta, porque, volto a dizer, o tempo vai ser muito amigo do Atlético, é a questão do Atlético estar num processo de... Melhor, o Atlético tá num processo de cada vez mais dentro de uma ideia, se identificar como uma equipe. Então, o Atlético que perdeu pro Bragantino, inclusive fez um jogo ruim contra o Bragantino, hoje ele é uma equipe melhor. E semana que vem, se as coisas continuarem acontecendo da maneira que estão acontecendo, o Atlético também vai ser uma equipe melhor. Então, no final das contas, a chegada do Varini no meio da temporada, ela faz com que o Atlético, de alguma forma, tenha um sentimento que perdeu muito tempo, o Atlético perdeu quase que seis meses antes da chegada do Martin Varini, mas um Atlético que, de alguma maneira, corre contra o tempo pra recuperar esse tempo perdido, e um Atlético que entende que a construção de uma equipe tá acontecendo. Há um pouco mais de três semanas atrás, o Atlético recebeu o Bahia em casa, e parecia que o Bahia era um time de futebol e o Atlético era um catado. Parecia que o Atlético era qualquer coisa. E cada vez mais, a gente vê o Atlético coletivamente se encorpando. A gente vê mais o Atlético falando menos de individualidade, e falando mais de um coletivo forte. A gente vê mais um Atlético tendo momentos de um futebol muito bonito, como, por exemplo, foi o primeiro gol contra o Cuiabá, o segundo gol contra o Serro, mas durante as partidas também, momentos que o Atlético dominou completamente o jogo. E isso não vai ser do dia pra noite que a gente vai atingir o teto. Mas pode ser um processo que a gente já tenha uma resposta imediata, e a gente vai ver o crescimento gradativo desse Atlético mais coletivo, desse Atlético como uma equipe, desse Atlético com uma identidade, desse Atlético que quer jogar de uma forma ofensiva, agressiva, que eu acho que no final das contas é como o Atlético tem que jogar dentro de casa. O torcedor do Atlético que espera outra postura do Furacão dentro dos seus domínios, acho que não conhece muito bem a história do Atlético dentro da Arena da Baixada. Óbvio que em trabalhos recentes a gente teve momentos complicados, momentos de um jogo excessivamente reativo, mas no final das contas é o perfil Atlético, é o DNA Atlético, e acho que o Varini faz certíssimo de tentar recuperar esse cenário. Lembrando também que o Atlético e o Bragantino, acho que tem um perfil histórico o jogo, tem um lado histórico o jogo, fizeram a final da Copa Sul-Americana de 21, dia 20 de novembro de 2021, último título mais relevante da história do clube atlético paranaense, um título que entrou para a história, o gol do Nicão, o Nicão que pode agora estrear na Copa do Brasil, tanto o Nicão quanto o Gabriel, não puderam jogar na primeira fase contra o Ipiranga, agora já estão à disposição, e a gente vai falar um pouquinho agora da escalação, porque o Martim Varini vai ter basicamente força máxima, se eu não me engano, com a volta do Christian, com a volta do Gamarra, força máxima para escalar o melhor atlético possível. Ah, Tiago, qual a escalação? Você sempre conta para a gente? Não sei. Vamos esperar o professor Martim Varini soltar a escalação, porque eu ainda não sei. Mas a expectativa, né? De um time com o DNA mais Martim Varini, no sentido de, eu acho que está cada vez mais perto do Martim Varini definir. Esses são os 11 titulares do Atlético, esses são os principais jogadores da equipe. Léo Link no gol. O Léo que, cara, no último jogo, ficou muito claro para mim que o Varini pediu para o Léo participar desse processo de construção de saída de bola. O Léo fez boas defesas, acho que o Léo, assim, não teve culpa nenhuma no gol, mas acho que o grande ponto foi que ele errou algumas saídas de bola, mas faz parte do processo. Que o Léo Link continue ajudando a gente a construir, que o Léo Link continue sendo mais uma peça para criar linhas de passe nessa saída de bola. Acho que o Atlético tem que insistir nesse sentido com o Léo Link. É mais fácil você sair com a bola com quatro jogadores do que com três e acho que o Léo pode entrar nesse cenário. Ah, Tiago, mas pode errar em algum momento, pode gerar perigo? Pode, mas se a gente insistir e fazer com que essa saída de bola seja a melhor possível, a gente vai colher frutos muito legais. Aí na direita vai ter o Eric fazendo essa função de lateral barra volante. Me fizeram uma pergunta muito boa durante essa semana se os times não podem explorar esse movimento do Eric. Essa demora em alguns momentos do Eric de deixar de ser um volante para voltar a ser lateral. E acho que sim. Acho que o próprio Bragantino, que é um time que usa bastante os pontos, deve ter o Vitinho como seu ponto esquerdo. O Eric tem que ficar muito ligado nesse movimento. Mas um Eric que, como lateral, vem muito seguro e no movimento de volante também vem fazendo um papel bem legal. Acho que essa mudança de posição ou esse repaginamento do Eric fez diferença completa no jogo dele. Kaique e Tiago Heleno na zaga. Vamos ver se essa zaga finalmente consegue passar um jogo sem sofrer gol. Porque a zaga do Atlético não é aquela zaga que erra muito. A zaga do Atlético é aquela zaga que erra. Em algum momento ela vai errar. Em algum momento ela vai comprometer. E isso é um problema. E na lateral esquerda o retorno do Lucas Esquivel. Esse aí eu acho que é uma das peças mais importantes para transformar esse lado esquerdo num lado esquerdo mais forte. Mas também pensando em fazer com que o Atlético seja um time mais coletivo. Essa ideia de um time de mais troca de passe. Essa ideia de um time com uma saída de bola melhor. Essa ideia com um time sempre com superioridade numérica na zona da bola. Tudo passa pelo Lucas Esquivel. Então, para mim, um dos jogadores mais importantes do time do Atlético. Voltando. No meio campo, a gente deve ter aquela trinca muito técnica. E existe alguma preocupação sobre o nível competitivo desses três juntos. Com o Cristian Fernandinho e o Bruno Zappelli. É um meio campo que faz muito sentido para o jogo do Varini. É um meio campo que entrega exatamente o que o Varini busca no quesito jogo coletivo. No quesito jogo de posse. Mas é um meio campo que tem que ficar muito ligado nesse jogo sem bola. Fernandinho protagonistaço. Não tem nem o que falar mais do Fernandinho. Mas eu quero ressaltar que se a gente esperava mais em um time mais limitado coletivamente. As aparições do Fernandinho mais à frente. Eu acho que nesse momento o trabalho do Varini quer um Fernandinho mais saindo com essa bola com qualidade. Participando da zona da bola ali da melhor maneira possível. Então o Fernandinho vai ter uma responsabilidade muito grande nesse primeiro passo. Para fazer essa transição de qualidade. O Cristian nesse movimento de volante que vira meia. O Cristian aqui tem que ficar ligado. O João Cruz jogou muito bem no jogo contra o Cuiabá. Acho que dá uma ameaçadinha ali em qualquer zona de conforto que o Cristian pode estar. E o Bruno Zappelli. Que o Bruno Zappelli acho que desde a chegada do Martins Varini também vem acumulando boas atuações. Participou do gol contra o Cuiabá. Participou de toda a construção. Já tinha participado do gol contra o Cerro. Então o Bruno Zappelli que nesse jogo de posse de bola era natural que cresceria. Em um jogo mais direto. Em um jogo mais vertical. A gente tinha algumas dúvidas sobre o jogo fazer sentido para o Bruno Zappelli. Mas nesse jogo direto. Acho que não tem muito o que falar do Bruno Zappelli. Na frente. Vamos ver né. Eu acredito que vai vir Canóbio, Cuejo e Mastriani. Acho que se passou um recado contra o Cerro. Que o ataque titular do Atlético acaba sendo esse. Cuejo numa fase maravilhosa. Cuejo num dos seus melhores momentos. Com a camisa do Atlético. No sentido de criar. De dar assistência. De participar de gol. De participar de construção. De resultado. O próprio Varini falou. No último jogo. Eu quero o Cuejo num contra um. Então que o Atlético consiga botar o Cuejo num contra um. Nesse enfrentamento constante. Contra a defesa adversária. Mastriani sendo o camisa 9. O cara do gol. O cara da finalização. Que o Atlético consiga botar o Mastriani. Em condição de finalizar. E no lado esquerdo. Pra mim a grande dúvida. Não é nem uma dúvida. Mas pra mim. Um erro de escalação. Mas quem sou eu né. Assim. Acho que o Canóbio vem sentindo muita dificuldade. Nesse modelo de jogo do Martim Varini. Aí você vai me falar. Pô Tiago. Mas o Canóbio tem que jogar. Pra parar de sentir dificuldade. No modelo de jogo do Martim Varini. Você vai estar certíssimo. Mas acho que. Pelo fato de ter um Julimar voando. Pelo fato de ter um Julimar entregando muito. Tanto na hora de dar assistência. Quanto na hora de fazer gol. Fisicamente muito preparado. Gerando vantagens. Quando enfrenta o lateral adversário. Trazendo pra dentro. E também conseguindo associar bem. Eu iria pra decisão com o Julimar. Apesar de acreditar. Na entrada do Canóbio. Mais ou menos esse é o Atlético. Com boas opções no banco. Diório no banco. O próprio João Cruz no banco. O Nicão no banco. O Léo Rodói. Que entrou bem. Contra o Cuiabá no banco. Fernando. Que jogou bem contra o Cuiabá no banco. O Atlético vai ter opções. Caso queira mudar o jogo. O próprio Julimar. Uma opção no banco. Então. Vamos pra cima. Que a Arenas. Pegue fogo. Jogue junto. Porque. Vai ser difícil. Muito equilibrado. Muitíssimo equilibrado. Nesse momento. Por exemplo. Botafogo e Bahia. Estão empatando. É a tônica da Copa do Brasil. Confrontos muito próximos. Valeu pessoal. Tamo junto. Da-dai-s.